Olá a vocês, sou eu, Valdemar. Eu hoje vou sentar-me aqui a brincar com maquilhagem e a falar com vocês sobre o concurso Miss Drag Lisboa que foi sábado passado, dia 15 de setembro. Todas as concorrentes receberam um sequinho de NYX com produtos deles, oferta. E eu vou estar a usar esses produtos mais para a frente da maquilhagem. Eu vou falar com vocês sobre como é que foi todo o concurso, vai ser um vídeo super descontraído. Eu vou passar para a primeira parte que é corrigir a pele e modular o meu rosto. Eu acho que isto não é nada interessante, por isso eu vou passar esta parte à frente. Ok, eu já estive a usar os meus Criolan Sticks, TV Paint Sticks, para fazer a modelação do rosto. E agora vou só esbater tudo, esfumar. Nós tivemos a sessão fotográfica em Abril, como vocês sabem, e desde que eu vi o cast que eu fiquei uau, fiquei surpreendida. Nós tínhamos um cast muito bom. Éramos 12, entretanto Houve uma que desistiu. Passámos a ser 11. E depois saiu o Jury também, Stéphanie Duvet, Belle Domage, o Manoel Moreira, a Sofia Aparicio e a surpresa que foi o Stéphane Elliot, que foi o Jury que é quem colheu comentar o meu drag. E eu gostei muito do feedback que ele me deu. Senti-me mesmo validado. Nós tínhamos três desfiles. Nós tínhamos o primeiro desfile que era um tributo às origens, às nossas origens. e eu decidi fazer como vocês já viram pelo Instagram, Facebook. Eu inspirei-me nos campos de Hortências de São Miguel, da minha ilha, nos Açores. E eu imaginei que era tipo uma fada que vivia no meio daquele campo de Hortências. Agora vai passar para os pós. E isto é da Catrice. É um pós só para matificar. Depois, no Talento, cada pessoa tinha cinco minutos. Eu usei cinco minutos e quatro segundos. E eu sempre soube desde o início, desde que eu soube que estava no Mr. Egg Lisboa que queria fazer comédia. Eu pensei toda a gente vai fazer lip sync e a Valley não é conhecida por ser uma Dancing Queen. E eu pensei assim ok, vou mostrar o que é que tenho de diferente. Vou levar a Vavó Valdemira e vou fazer comédia. E comédia é sempre um risco muito grande porque se as pessoas não se rirem tu estás lixado completamente. E então eu gravei a track com a minha própria voz e andei a editar tudo sozinho. Montei o som no Movie Maker e depois cada vez que tu salvas o ficheiro de áudio do Movie Maker aquilo perde som, perde qualidade. Então o que é que eu fiz? Eu fui para o Audacity que é outro software de edição de som e eu aumentava o volume. E eu tinha que ouvir aquela track várias vezes que era para garantir que estava tudo on point e quanto mais eu a via menos piada eu achava que aquilo ia ter. E eu pensava ok, as pessoas não vão se rir isso vai ser flop e o que é que vai ser de mim e em sugrão só tudo a ver ao de cima quanto mais eu a via. Mas depois eu subo ao palco e eu começo a fazer o meu talento e eu digo para quem não me conhece o meu nome é Vavó e o público inteiro começa a gritar Valdemira e aí eu senti eu senti ok, they bought it eles já estão a perceber o meu gig tipo isto vai correr bem eu senti que ia correr bem oh my god esta casa está assombrada ok, entretanto o que é que eu fiz? eu fiz a modelação do meu nariz um bocadinho de contorno e usei um iluminador em creme que vinha no saquinho de NYX que é o Away We Glow e é na cor Daytime Halo e isto é em creme o iluminador eu coloquei aqui nas zonas do costume de nariz aqui pronto agora o que é que eu vou fazer? vou usar este produto que vem no saquinho de NYX que é um blush barra iluminador e é na cor Crushed Bloom e ele é assim é um rosa champagne I don't know é rosa eu vou usar como blush e não vou ter medo de servir para cima porque vai servir também como iluminador e pronto eu estava a falar sobre o talento o meu talento correu muito bem mesmo muito 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 bem o Stefan Elliot disse na minha crítica que a única crítica que ele tinha para mim era que talvez tenha sido um bocadinho longo demais mas disseram os 5 minutos portanto eu usei os 5 minutos I'm so extra e eu queria muito ter pegado no microfone quando ele me estava a dar a crítica e dizer all the boys say it's too long ridículo mas fiquei mesmo muito emocionado ele até disse don't cry porque ele notou que eu estava mesmo muito emocionado ele disse you have some of the best acting skills I've seen e como vocês sabem eu já expliquei isso eu quero usar o meu drag para entretenimento e representação é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em drag agora o que é que eu achei dos outros talentos é assim eu não vi nada eu só o vi lá dentro mas eu vi eu tive a oportunidade de ver online eu vi a atuação da Lola vi da Alexa e da Cher a da Lola foi muito boa a nível de dança eu acho que a da Lola foi a melhor atenção que eu não vi todas mas desde que eu vi depois de comédia pelo que me disseram eu por acaso também acho a minha foi a melhor se não a segunda melhor mas eu tive mesmo um ótimo feedback eu usei imensas referências e pronto a minha própria cena eu vou passar para os olhos eu vou usar esta paleta da Morphe e devo usar tons assim nudes ou castanhos ou então aqui a paleta que eu tenho do Jeffrey tem melhores eu vou usar a cor Courtney que é esta que é um alaranjado ótimo para fazer transição mas de bem a minha maquilhagem na noite do Miss Drag eu fiquei contente fiz uns olhos castanhos e roxos e o batom fiz azul para a fada e para a avó e depois me dei para preto para o look do Glamour porque no Glamour eu fiz dourado e preto e então queria conjugar tudo muito bem agora vou passar para esta cor do Jeffrey que se chama Confession ok eu entretanto abusei mesmo das cores Confession e também usei a Vanity aqui da paleta do Jeffrey e criei assim um olho mais dramático e eu agora vou usar a cor também dele iluminadora cor iluminadora uau chamada Princess que é esta porque eu acho que vai ligar bem para fazer o fade away da sombra mais escura aqui até a sobrancelha a nível dos primeiros looks que foi da Motherland ou seja Origens o meu favorito o meu look favorito foi o da Imperatrisha ela arrasou com aquilo tudo My Sister My Witch Sister ela fez Nossa Senhora de Fátima eu se conseguir vou meter aqui para vocês verem eu adorei aquele look para mim foi dos melhores da noite inteira e daquela categoria eu acho que ela foi a melhor mesmo eu agora vou usar outro produto que vem no sequinho da NYX que é este eyeliner na cor Axe Blood e é um eyeliner pronto para meter aqui na linha d'água vou meter aqui pronto eu já coloquei o eyeliner na linha d'água eu agora vou usar este pincel pequenino vou aqui a um tom de vinho novamente talvez este aqui e vou esfumar a parte pronto inferior do olho da linha d'água nos looks finais a categoria era glamour e eu fiz um look dourado como eu já disse antes e quem é que foram as minhas favoritas nessa categoria glamour olhem eu lembro-me que a Lucy Jean que é a nossa Britney portuguesa ele faz Britney muito bem ela estava lindíssima ela estava lindíssima nessa categoria do glamour mas quem é que eu gostei em Patricia novamente estava muito linda ela usou uma máscara que deu ali o toque em Patricia spooky agora estou a esfumar a linha d'água eu vou usar este batom mas não com batom because I'm so different and extra you know eu vou usar aqui para dar mais brilho ok agora vou usar uma brush para esbeter o batom que eu meti aqui como ainda não estou satisfeito ainda vou fazer outra coisa que é pegar no iluminador em creme que a NYX nos deu e vou colocar aqui no centro pronto agora vou esbeter isto tudo novamente ok os olhos já estão quase prontos olhem só vou usar agora um pigmento de NYX que se chama Brighten Up e Geyer porque é que diz aqui tem um traço e diz Geyer I mean ok peguei no pigmento meti aqui agora vou usar o pincel que já está molhado de ter mexido nos batons eu vou colocar aqui quem ganhou a Miss Simpatia foi a Miss Lane a Miss Lane é tipo o ser mais querido de sempre ele é tão fofinho vocês não imaginam eu quando fui-me embora eu não tinha o meu saquinho de NYX porque eu fui a primeira pessoa a ir embora e eu estava à espera do táxi e ela vem ter comigo e diz assim olha tu não tens o teu saque de NYX eu disse olha esquece sim mas agora o meu cabify já está aí a chegar eu não consigo ir lá assim me a buscar e ela disse assim olha fica com o meu saco e eu vou buscar o teu não tem problema ou seja isso foi para vos dar um exemplo porque ela é tipo a coisa mais querida de sempre só que quando chegou a altura de votação para votar na Miss Congeniality a Miss Musou veio-nos perguntar em quem é que nós votávamos e eu só não votei na Miss Lane porque a pessoa que mais me ajudou porque nós ficámos juntos foi a Zazu a Zazu que é ótima e icónica e ela me ajudou a vestir a colocar as perucas o cabelo a pentear nós ficámos juntos foi só mesmo por termos ficado juntos num corredor a arranjar-nos porque eu estava farto no camarim não conseguir ter muito espaço então eu fui para um corredor mais a Zazu e nós ajudámos-nos um ao outro e eu votei nela depois nós tivemos o top 3 como vocês sabem se viram os meus vídeos eu tenho um vídeo antes do Miss Drag Lisboa começar a dizer o top 3 é Lola Lexa Cher foi literalmente assim a Lola ganhou a Lexa ficou em segundo a Chernobyl ficou em terceiro toda a gente mereceu estar no top 3 a Lola mereceu ganhar sem dúvida concordei com tudo foi uma noite excelente sem rancor sem brigas sem drama depois eu vou colocar máscara de costanas disseram-nos assim pronto quem tiver agora roupa para mudar para o lip 5 final que foi da música Burnless Way da Lady Gaga pode-se mudar e eu eu pensei que íamos ficar no look glamour já fiz merda eu pensei que íamos ficar no look glamour ia ser direto tipo agora o top 3 é lip 5 por alguma razão só eu fui a única pessoa tipo falta de senso comum que não levou look para a Burn This Way porque eu pensei que ia ser assim que não ia ser preciso todas as queens me daram de roupa menos eu validation que fiquei que fiquei com o meu look de glamour o lip 5 foi muito giro foi um bocado messy porque 3 queens num palco vocês imaginam né agora vou usar outra vez o lip liner na cor Oxblood e vou desenhar os lábios agora vou usar um batom que é da Wet n Wild que se chama Mockalicious e é um castanho ok o que é que eu estou a fazer agora agora o que eu estou a fazer é eu tive que aceitar que a minha barba não vai me deixar ter uma linha precisa em todo o lábio então eu estou a esfumar e a fazer uma espécie de messy lip isto está tão grande anos 90 com estes castanhos vou pegar na cor Violence do Jeffree Star que é este roxo e vou usar isto para esfumar os lábios sim esfumar os lábios eu agora fiz a modelação com cor para dar um toque mais ainda mais grungy editorial e agora vou passar para o iluminador que eu vou usar que é este da Sleek que é uma cor de champagne vou usar mesmo com o dedo aqui coloquei um castanho aqui nesta zona dos olhos e vou descê-lo até ao nariz vou colocar o dourado do Jeffree Rich Badge no lábio e já terminei este é o look final claro que eu agora vou me dar algumas coisas vou dar retoques finais porque eu aqui muito longe do espelho não consigo ver assim tão bem ainda por cima não meti as lentes de contacto espero que tenham gostado do vídeo vou deixar a foto ao final no fim muito obrigado e fiquem bem exo exo E aí E aí E aí E aí Obrigado.